Música Meus caros amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu e o Skitty estamos de volta com os CBNotas da quinta semana Skitty, tudo bom? Tudo certo, pela segunda vez, o Tichin esqueceu de gravar primeiro A gente gravou tudo, a gente esqueceu de gravar Vamos fazer de novo, gravou tudo não, gravamos até o final do primeiro jogo Mas a gente fala de novo porque olha, esse primeiro jogo vale a pena falar E o T1, talvez nem tanto deles, porque tá mal Da Kabum vale Da Kabum vale Então vamos abrir falando aí então da primeira série Primeiro contra o oitavo, Skitty, gostaria que você continuasse, não, né? Começasse a analisar Kabum contra a T1 Uma série que já esperávamos a Kabum ser superior Mas, nossa, não sei se estão nesse jeito com a T1 jogando muito mal É, é primeiro contra o oitavo e mostrou isso Por que o time da Kabum tá em primeiro isolado E por que a T1 tá ali em oitavo Empatado, mas ainda assim em oitavo lugar Foi muito diferente o nível de jogo Deu a perceber que alguns jogadores estavam se perdendo no próprio jogo Acho que o Vert tentou carregar demais, fazer o além E na primeira partida ele quase consegue Mas esse quase que ele perdeu, daí desandou de vez o jogo E tudo deu um grande problema pra ele Bom, falando em grande problema, então vamos deixar ele de lado Porque a gente vai falar de Kabum agora Só as notas pra Kabum e Skitty Então dessa quinta semana, Kabum continua líder em V O pessoal jogou muito bem Acho que o Zantins, a gente falou muito dele, ganhou os MVPs, jogou demais Mas o Zantins não pode esquecer O cara tá demais toda semana E o Zantins ainda tem um ponto e trouxe o Swain Um campeão novo e tal e encarregou Vamos lá Zantins S, Ranger A+, Jinkedo S, Titan A, Rieve A+, Inverti as notas da rota inferior aí que você deu Chega o Titan, como a gente tava até falando antes aqui A rota inferior não foi tão bem no segundo jogo Mas foi dele e do Rieve, os dois Eles meio que se enganaram, fizeram jogadas meio estranhas e perderam o grand timing da nota inferior É, mesmo assim, notas muito boas, a Kabum continua muito, muito favorita aí pra terminar em primeiro lugar E do outro lado enfrentaram a T1 T1 que eu quero começar falando Que o menino Verti, não só o menino Verti, a T1 inteira, tá muito mal Vamos lá com as minhas notas, Skitty Verti D, Forlan C, Marf C, Steel C+, e Hedbert C Ok, só um adendo antes de falar do Verti Que vou dar a nota D também Que ele é o que tá mais desapontando Porque era a maior expectativa Foi o jogador do ano de 2017, minha gente Foi o ano do Verti, ganhou tudo Todos os prêmios, de todos os lugares Mas tá complicado Só que, lembrando, o trabalho do topo não é sozinho Eu falei essa transmissão, repito rapidinho aqui Que o trabalho do topo depende também Do caçador e não é de presença direta É do que ele vai fazer de rota É do que ele vai colocar de sentinela De como ele consegue travar o jogo adversário Coisa que o Forlan não tá conseguindo fazer muito bem E falando dele, C pra ele Marf C, Steel C e Hedbert B Porque eu acho que é o mais consistente da equipe Concordo com você A T1 inteira não tá vindo bem Todo mundo tá tentando Eu acho, me parece que eles tentam Não, vou decidir isso solo Vai no desespero Eu vejo o Forlan fazendo muitas vezes isso Ah, vou solo, vou pra frente, acabou Verti também, direto Direto Dando overextend com isso Pelo menos é o que parece Não sei se a gente tá falando besteira Se não é, mas é o que parece Bom, nota final então Cabo 1 e T1, Skit Cabo 1, 9 T1, 5 É, eu tô bem diferente de você Cabo 1, 8,5 Parecido Mas T1 pra mim, 3 T1 tá muito mal Ela, tá todo mundo tentando jogar Tá todo mundo jogando bem Mudando, mostrando o jogo Até a Pen que tem 3 pontos Tá lá embaixo Mas a T1 é a única que eu não vejo fazendo isso E, meu, já quinta rodada Faltam duas Pra mim é a candidata Pro rebaixamento direto Existiam alguns planos interessantes Mas acho que o que mais atrapalha a T1 É como alguns jogadores realmente Tão se perdendo Acho que é o grande ponto Aqui, no caso Alguns jogadores Vert for La Bom, terminamos então Essa primeira série E vamos para Red Corinthians Contra a Vivo Cade Um jogo, acho que Todo mundo esperava Um grande jogo Uma grande série melhor de 3 Um 2 a 1 Aí E não foi o que aconteceu Foi a Red Corinthians Finalmente mostrando seu potencial Demorou Demorou Mas foi tranquilo Só que a gente tem que ter um porém Vivo Cade Meus caras Eu sei que você tem estratégia Eu sei que você treina na semana Ah, Bunny Galho Bunny Galho Pô, não O cara é discípulo do Faker O melhor Galho do mundo Faker tem 3 grandes campeões O Ryze, o Galho e o Caçadinho E a LeBlanc, o mais grande dele? Ah, não tá no meta Não tá no meta Não tá no meta O Sky tá jogando o que? Galho Galho, o Ryze também Ele gosta Galho e o Raço É, mas o Caçadinho ele tentou, né? É, tentou Não foi bem Não foi tão bem Mesmo assim O time da Red conseguiu 2x0 De maneira convincente Não deixando aqui De jogar em nenhuma das duas partidas Então Te dou as honras Esquite começa Começar com O equipe da Red Então Lebe a mais Winged a mais Esquite Todo mundo a mais, na verdade Todos a mais Todo mundo a mais Eu acho que o time jogou Todo mundo muito bonitinho Todo mundo jogou Como equipe mesmo Ninguém teve um super destaque Embora acho que foi o melhor Fim de semana do Cabu É nesse ponto que eu vou pegar Então as minhas rotas pra Red Lap, Winged e Sky A mais Mas a rota inferior Saci e Cabu Pra mim S O Saci é um cara que Vem tentando ser constante Vem tentando crescer E eu acho que ele foi muito bem Esse final de semana E o Cabu Tudo bem Foram dois jogos de Alistar A gente sabe que Alistar Não é um campeão Muito complicado Mas tudo que ele fez Com o Alistar A maneira como ele jogou Saiu A visão que ele deu pro time O que ele fez na partida Pra Red Acabar com a Cade Foi muito boa Então E ele era o iniciador Muitas das vezes Flash combo Em cima da Elawi Do Tok E é legal Esse papel que o Cabu Acho que eu vejo ele Se destacando mais Nesse tipo de papel E o Alistar assim Ele ainda é complicado Na mecânica talvez Mas o que ele pode fazer no mapa Você pode ser muito criativo Com ele E o Cabu foi É isso aí Então S pros dois E do outro lado Enfrentaram a Vivo Cade O Exodia Que se complicou na tabela Na segunda derrota deles E o Exodia Que faz tempo Tudo bem que faz tempo não Mas as duas derrotas Foi uma Cade igual Tanto contra a Pio Game Quanto contra a Red Eu não vi eles jogando A Cade quando perde Perde mesmo Assim Quando perde É tipo O que eu estou fazendo Que mundo eu estou Ou pra onde eu vou Tem que ser Belong hoje É tipo Será que eu clico Com o mouse direito Ou esquerdo Nossa É tipo bizarro Quando a Cade perde Esqueceu como jogar Parece que se a condição De vitórias deles Não bate Não encaixa nada Tá muito estranho Vamos falar então Sobre essas notas Eu começo Cade Eu vou de B pro Young B pro Revolta B menos pro Tokers C mais pro Mikão E B menos pro Jox B menos pro Young B menos pro Revolta E C mais do Tokers Pra baixo C mais Tokers C mais Mikão C mais Jox Isso Tá certo São notas Não tão grandes Assim Tudo bem A Cade enfrentou um grande Adversário Ainda em ótima fase Ainda encaixaram Uma coisinha aqui ou ali A mecânica tava lá Não é como A team acho que Se perdeu mais Mas ainda assim Bizarro de ver isso Pelo vivo Cade A gente esperava Pelo menos um jogo Ali Ou pelo menos lutando Ou que fosse um 2x0 Apertado Que não foi Bom Notas finais então Red Red E Cade Red 9 Cade 6 Tô igual a você Red 9 Maior nota da semana Pra mim por enquanto E Cade 6 também Tá na média Na média 7 vai Tá abaixo da média Tá na média Pra passar de ano é 7 É 7 Fechou No domingo Nós abrimos com PEN-TZ Um jogo que também Tava todo mundo esperando Duas equipes com 3 pontos Duas que melhoraram Na última semana Mesmo a PEN tendo perdido E é isso O que você viu de PEN-TZ Começa com a PEN Sofrido 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 Uma série sofrida Foi uma MD3 sofrida Quem ganhou sofreu pra ganhar Quem perdeu sofreu pra perder E não foi um sofrido Tão legal assim não Teve altos e baixos Grandes nessa série De pessoal se perdendo no mapa De pick-off que não era pra acontecer De teamfight meio bizarra Então Foi um pouco estranho A dinâmica dessa série Os times estão melhorando Mas acho que não estão brigando Indo no top 3 Só lembrando O primeiro jogo foi o Stomp da MTZ O segundo jogo o Stomp da PEN E o terceiro jogo É uma bagunça total É Foi parecido com Progame Progame e Kabum Kabum Isso Aquele último jogo Terceiro Só que um nível abaixo Você puxa pra baixo Isso daí Olha Bastante Mas tudo bem Começar pela PEN Isso Takesh bem menos Acho que ele está melhorando constantemente Ele está se adaptando ao papel Tai B O team C mais Equipe Não se achou muito Matsukaze B menos E o loop C mais E a maior nota vai pro Tai Porque eu acho que ele fez uma boa semana Possível se destacar um pouquinho A maior nota vai pro Tai também Vamos lá Takesh B Tai A menos Gostei bastante dos três jogos do Tai Até mesmo nas duas derrotas Ficou bombarão O jogo de Skyrim foi bem dominante Até foi MVP se não me engano Daquele jogo Team B Matsu A menos Vai ser igual do Tai Eu achei que o Matsu está indo muito bem Pra mim Essa nota vai meio Porque ele está fazendo Durante as cinco semanas Eu acho que o Tai está muito bem Posicionamento e mecanicamente O problema é que Às vezes Ou a Pen faz uma compra Que deixa ele Ó Carrega aí Ou ele pega tipo Três quilos no começo do jogo E ele carrega Então Deixar um a menos E um B mais pro loop As notas do time da Pen Tá certo Gostou bastante até Do jogo da Pen Gostei Eu estou gostando Da melhora da Pen É interessante O negócio da Pen é que Agora Pra finalizar O split deles Essas duas últimas semanas Eles vão ter que tirar Um Barco inteiro Da cartola Então É um coelho não o suficiente Eu não sei se esses B menos B, B mais Aqui vão ser suficientes Pra eles Se continuarem jogando assim Mas É A Pen tem a tabela mais difícil Sim A Pen enfrenta a Pro Game E depois a Red Muito difícil Muito difícil São dois grandes times Mas a Pro Game está vacilando também Está vacilando também Então É aí que a Pen pode Tentar partir pra cima E do outro lado Enfrentar a NTZ Que venceu Sua segunda consecutiva E eu começo Aiel a mais Minha Aiel Foi muito bem Time a menos Se não for sair do segundo jogo Pra mim ele teria uma nota um pouco maior E toda bagunça no terceiro jogo Envy A Absolute Zerig A menos É Eu desci Acho que um pouco Eu acho que todo mundo Pra essa série Que eu achei que foi bagunça demais Mas tudo bem Aiel a menos Shiny B mais Envy a menos Absolute Zerig B mais Tá bom A menos B mais Tá bem próximo É Tipo um pouquinho Puxando o pochão pra baixo Notas finais Pen e NTZ NTZ 8 Pen 6,5 Eu dei Pen 7 E NTZ 7,5 Bem próximo mesmo Bem próximo Porque eu acho que foi Eu vi duas equipes com nível próximo Sim Uma estompou a outra E na terceira A Pen roubou o barão Podia ter vencido Aí errou Aí a NTZ foi lá Deu um pico Jogou bem E depois a NTZ errou Então ficou Foi alguns detalhezinhos Que definiram Que levaram pra NTZ Mas poderia ter ido De qualquer lado Mesmo com uma série Da Team 1 e NTZ também Isso que foi bem parelho Bom Finalizados Última série Do CBLOL Dessa quinta semana Nós temos CNB contra a Pro Gaming CNB depois O Yampinac Jungle O Haki no meio A terceira mudança Em 5 semanas CNB é outra Que não sabe mais o que quer Mas venceu Mas eles venceram Sabendo que queriam Os jogos que eles venceram Eles executaram muito bem Essas composições Executaram melhor Do que quando a Pro Gaming Ganhou o primeiro jogo Bacana Então merecem notas altas Com a CNB Roubou a menos E Yampi a mais Haki a menos PBO a E Baiano a mais Eu acho que A Yampi e Baiano Foram as engrenagens Pra esse time dar certo O pinta aqui do PBO Foi do Baiano Foi do Baiano Foi do Baiano Foi muito bem ali Mas foi bem do Baiano mesmo Pessoal Foi muito do Baiano Aquele momento Foi bem do Baiano Mas menos claro PBO Pou Pinta aqui Clicou Clicou bastante Deu uns atatas lá E roubou Brincadeira PBO Eu sou atirador Eu sei que os caras Desmerecem nossos pentakills Eu vou de roubou A Yampi a mais Yampi foi muito bem Haki a Acho que por tudo que aconteceu E ainda mais pelo Haki Ter falado depois Que ele mesmo tiltou Ele falou No final do semelhão Ele deu uma entrevista Lá pro dócil E pro Melão Acho que era Não lembro Era Melão Ele falou Ele falou Eu tremia Eu sentia a pressão Eu não tava aguentando Eu fui pra casa Ficar com meus pais E tal Era o fundo do poço Ele chegou a falar isso Então a Pra ele Pelo que ele jogou E a rota inferior Pelo pinta kill A mais pro B.O. e a mais pro Baiano Foi o B.O. e a mais pro Baiano Foi o B.O. e a mais pro Baiano Foi o Baiano Tô brincadeira Os dois foram muito bem Foram bem E do outro lado a Pro Gaming Mais uma vez uma Pro Gaming De altos e baixos Mais uma vez uma Pro Gaming Que se perde dentro de uma série Se perdeu mais Se prendeu mais no baixo Dessa vez Sim E aí Skit Suas notas pro Pro Gaming SkyBart B Minerva B Goku B Lusca C Acho que foi uma das piores séries Do Lusca até agora E Professor B O time todo Tá lá Mas nem tanto Mas não tá lá É Eu vou de SkyBart B mais Minerva B mais E aí B, B, B B pro Big Brother Brasil Aqui pro Goku Pro Lusca E pro Professor É difícil Porque assim Eu ainda vejo uma Pro Gaming Muito forte Ainda vejo um grande time O potencial deles é enorme Mas em time Eles tão se perdendo E ainda não descobriu Porque é difícil Pegar o que aconteceu Mas imagina que assim Foi uma MD3 Contra Kabum Semana passada Que eles poderiam ter vencido Aquele terceiro jogo Eles abriram um early game Três kills e tal Sim, sim Aí agora um terceiro jogo Contra a CNB Tudo bem Mas era uma série Onde eles tinham chance de vencer Não era nada impossível vencer a CNB Sim Eles tem seis pontos Pra estar com doze É, não E matado na liderança E até a vitória da terceira semana A gente havia comentado já Que aquela vitória não foi tão legal E tá piorando daqui pra frente É, a única vitória consistente dele Foi contra a Cage Foi Aquele 2x0 Que eles estomparam a Cage Bom, notas finais CNB e Pro Gaming Na CNB 8,5 E Pro Gaming 6 É, eu coloquei CNB 7,5 Pro Gaming 6,5 É que assim A CNB Pessoalmente Porque é uma nota mais alta Que é Eles perderam o primeiro jogo Ok Não se encontram muito Mas os dois jogos Principalmente o terceiro Eles jogaram muito bem A composição e a condição de vitória Não tiveram medo de executar Eu vi uma evolução Dos jogadores Uma evolução de postura Até no jogo que eles perderam No jogo que eles perderam No primeiro Eles seguraram Conseguiram comprar mais tempo Do que deveriam ter tido Pegaram três lagões infernais Sim Controlaram bem o mapa E eu estou gostando muito Do evolução do PBO Que está se expondo mais Finalmente Demorou um ano Está batendo Está clicando Está batendo Então acho que Olha quando você bate Você pega a pinta aqui Você viu É só clicar É só clicar A team Bate Que pega a pinta aqui Ele está se expondo mais O jogo de Zaya Foi para cima Se matou Mas levou Então foi legal Bom Chegamos ao momento mais legal MVP Time da seleção da rodada E pior jogador da rodada Vamos começar então Com o MVP da rodada Zantins 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 também Então para mim Acho que não tem nem o que falar Zantins Está monstro Se vocês pegarem todos os CV Notas Aqui a gente fala bem Do Zantins Há cinco semanas Sim O Mãe Cabu vem vencendo É difícil falar mal De um time que vem cinco semanas Dá para fazer o caso Do Sassi e Cabu Talvez Se você quiser Falar um pouco Da lane deles De quando eles colocaram no jogo O Sky fez um jogo muito bom também Mas acho que o Zantins Ainda está um Negocinho a mais Passa a frente É Pior da semana É o Vert de novo Vert de novo Duplo Já vai ganhar Se for semana que vem Pede música Já na 3 em seguida O Vert tem que tomar cuidado E chegamos ao momento Da seleção da rodada Lembrando sempre com aquela regra Não pode mais de dois jogadores De cada time Então é regra do All Star Skit Sua seleção O time da semana Para mim fica com o Zantins Do topo Obviamente Foi o MVP Winged na selva Acho que ele está finalmente Começando a se mostrar mais Winged Dinkedo Sassi E baiano Boa Eu vou ficar de Zantins E aí eu vou colocar Pela dupla Pela rota inferior PBO e baiano PBO e baiano PBO e baiano PBO e baiano PBO pela dupla A gente foi muito bem Muito bem mesmo Mas eu ia colocar Sassi e Cabu Só que eu já tinha colocado O winged Aí eu não podia Aí eu fui Para o PBO e baiano Sim Não estou pensando muito Em sinergia Não, não Beleza A posição jogou Mas pela sinergia PBO e baiano Vale muito a pena Bom é isso Valeu esquiteira Eu te agradeço Mais alguma coisa Quinta de semana? Essa semana Acho que não tem muito mais Lembrando sempre League News Mas League News já saiu Quando sair Mas assistam Que não assistiu Deve sair junto Deve ser seis da tarde E League News é às oito É bem próximo Então se League News já saiu Quarta-feira às oito horas da noite Assista Se não estiver assistindo depois Vai lá no YouTube Do Loisports.br Assista também Que está bem legal Boa, beleza É isso Então galera Valeu Muito obrigado por ter assistido Mais um CB Notas A gente volta semana que vem Com as notas da sexta rodada Até Até